Minha gente, no vídeo de hoje vou colocar um defensivo na banana banana da terra esse produto aqui é é calter ele é um produto para controlar nematóide e o moleque da bananeira, que é aquelas brocas que saem fazendo galeria no no rizoma é um produto que a gente não encontra aqui na minha região aí eu encomendei na casa do prantil em Bezerro aí ele é um produto parece pólvora aí eu vou colocar na bananeira e vocês vão ver como que é ele é um produto muito perigoso com essa parte vermelha aqui o saco está de ponta cabeça aqui eu acabei abrindo errado aí tem que colocar a proteção né aquela EPI para fazer tudo certinho para prevenir a saúde né pronto aí eu vou lá agora no prantil que a gente já está aqui na roça hoje cedinho que esses produtos é bom a gente botar cedinho né porque cede muito quando o sol esquenta a gente para e continua no outro dia vamos lá bom pessoal já já vestei o equipamento né a roupa agora eu vou começar a colocar o produto lá na na bananeira aí eu vou colocar um um bocadelo aqui ó essa medida para colocar esse produto né ele é muito perigoso aí tem que ser assim eu e ele né tem que ficar os dois vestir a mesma roupa ficar do mesmo jeito pegar a inchada bom pessoal aqui a gente já está no prantil né é uma banana nova atrasou muito por conta da chuva agora deu uma estiada no tempo né aí tem que começar a cuidar já rocei as carreiras tudinho a gente mostrou no outro vídeo não foi Raul foi no vídeo anterior é primeiro ele passou limpando ao redor tirando os matos aí agora ele está roçando pelo meio essa parte está aqui aí já dá para ver a banana que a gente nem via a de cima também ele vai fazer isso aí a gente vai mostrando a vocês devagarzinho o trabalho da gente na roça primeiro passo é esse botar esse produto aqui para controlar a broca da bananeira de nematóide na terra aí nessa distância aqui de uns 30 centímetros a pessoa derrama assim aí coloca ele e com 4 meios é que passa novamente depois de 4 meios aí no caso se for uma banana prata a pessoa faz uma isca aquela isca tipo queijo né e coloca dentro do plantio aí o cheiro que ele tem aí atrai os insetos e morre tudinho mas essa que é uma banana assim não tem não tem tronco cortado né aí faz assim aí pessoal isso aqui vai ser coberto não pode deixar ele assim na terra ele está colocando assim mas quando ele chega em cima ele desce e começa a cobrir porque também não demora tempo descoberta assim quando eu não estou gravando com ele ele vai colocando assim e eu já vou cobrindo também mas como hoje eu estou gravando aí ele vai fazer os dois processos pronto eu vou cobrir essa parte já essa parte que eu coloquei então você vê como é que faz pronto está colocado é só cobrir e um pouquinho quanto aí não fica guardado não esse produto ele demora muito tempo na terra ele não vai derreter vai ficar aqui aí ele vai protegendo a planta quando quando for botar adubo que ele cobrir o adubo aí fica mais coberto ainda a gente já está na outra área da bananeira a área que a gente passou foi ali a bananeira já está começando a melhorar graças a Deus já começou a colocar as velas já começou a distanciar e foi aqui ela já começou a crescer quando ela não está crescendo está tudo juntinho as folhas feito essa parte nessa né é feito isso aí aí graças a Deus está melhorando já rocei esse mato tem aquela parte ainda lá ainda falta roçar hoje mesmo termina de roçar o o o o o eu coloquei aqui para você ver como é que faz como é que 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 bota né ele para que ele ele serve aí nesse vídeo eu estou mandando um abraço para meu amigo Manuel lá da casa do plantio ele é agrônimo de lá que acompanha a roça né e para todos nossos inscritos graças a Deus todo dia está se inscrevendo gente, está chegando gente nova e estão gostando do vídeo. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenha ajudado vocês, um vai aprendendo com o outro e assim a gente vai vencendo as batalhas na roça. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!